Renúncia de primeiro-ministro expõe racha político no Peru. Carolina Belim. O presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou nesta quarta-feira, em pronunciamento na TV, que o primeiro-ministro, Guido Belido, renunciou ao cargo. Castilho agradeceu a Guido pelos serviços prestados, mas não deu detalhes sobre a saída. No discurso, o presidente falou que tem compromisso com os problemas do país, como a fome e a pobreza, e que é preciso tomar algumas decisões em nome da governabilidade. Guido Belido exercia o cargo de comando de todo o gabinete ministerial, e de acordo com a lei peruana, saem também todos os ministros. Na carta em que Guido pede a renúncia, ele diz que foi a pedido do presidente. A aprovação do nome de Guido Belido para o cargo não foi fácil, com resistência do Congresso. Ele era tido como figura mais à esquerda do governo e alvo de críticas, por responder a processo acusado de fazer apologia ao terrorismo de grupos guerrilheiros da região. Há uma semana, as relações voltaram a ficar tensas por conta de um questionamento do parlamento ao ministro do Trabalho, Ibermaravi, por suposta participação em atentados terroristas há 40 anos. Guido saiu em defesa do político. A presidente do Congresso, Maria del Carmen Alba, da oposição, disse que ficou satisfeita com a renúncia de Guido Belido. O esquerdista Pedro Castilho assumiu a presidência do Peru há dois meses, após segundo turno apertado. Ele venceu Keiko Fujimori por 50,12% dos votos. Houve recontagem de votos. Houve recontagem de votos.